Oi pessoal tudo bem a minha dica de hoje é caseira bem rapidinho para quem tá com muita tosse assim como meu filhote tava é um xarope de cebola que é maravilhoso gente vai amenizar ou até mesmo acabar com a tosse ele é bem fácil de fazer e você pode fazer tanto para criança quanto para adulto quer aprender como se faz esse xarope então vem comigo mas se gostou da ideia já deixa um like aqui nesse vídeo Bora lá você vai precisar de uma cebola tira toda a casca dela deixando bem limpinha e açúcar branco pode ser mascar também tá bom gente só que o branco ele derrete mais fácil e aí você vai cortar a cebola em rodelas colocar no potinho que tem uma tampa que deixe bem fechadinho vai cortá-lo desse jeito e vai cobrir tudo com açúcar nunca deixa a cebola aberta assim alguma vasilinha aberta porque ela vai absorver todos os germes e bactérias que tiver no ambiente então você tem que cobrir e esperar aí gente umas 6 ou 8 horas depois de 6 ou 8 horas olha só como ficou gente derreteu todo o açúcar ficou um chamado lambedor como a gente chama aqui aqui no Nordeste agora com um copinho ou uma colher é só você dá para criança três ou quatro vezes ao dia para criança você coloca uma colher de chá ou meio copinho desses aqui de remédio e para adulto pode dar um copinho cheio tá bom três ou quatro vezes ao dia quem gostou da dica compartilha com com seus amigos que com certeza eles irão agradecer beijo pessoal